E durante uma operação batida policial no bairro Santa Rita, em Manhú Mirim, os militares receberam informações da prática de tráfico de drogas em uma casa. Foi feito contato com os denunciados e durante as buscas foram encontradas 19 pedras de crack, 27 embalagens e uma porção grande de pasta base de cocaína. Cerca de R$ 150, balança e três celulares. Dois suspeitos, um de 26 e outro de 24 anos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil junto com todo esse material.